Boa Splitter, estejam bem-vindos ao Splitscreen, eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Dishonored e vamos continuar então a aventura de Corvo a Tano e no capítulo anterior resolvemos uma missão basicamente o assassinato da Lady Boyle, numa missão em que tínhamos que descobrir qual das Boyle era o alvo e além disso fizemos também um duelo de cavalheiros muito fixo. Ora bem, vamos então aqui o rescaldo da missão, falar com o Admiral Havelock, saber então... O Lord Regent está exposto ao Corvo, vulnerável, e agora tudo está em lugar para atrasar ele, mas um passo para o trono. Um homem, um coração batalhoso, é tudo que resta das forças que trouxeram esta cidade para o brinco da razão. É simples, mas vai ser muito fácil. A paranoia do Lord Regent está chegando ao longo do tempo. Ele perdeu o apoio dos governadores, do parlamento, sua base financeira, e ele perdeu Sokolov, que fez a sua tecnologia de segurança. Então, com a torre de Dunwall, ele consolidou todos os irmãos que resta do lado dele. Ele sabe que algo está chegando, ele sabe que você está chegando, e tudo depende de ele ser correto. O arroz vai te ajudar a preparar, então Samuel vai te levar perto da torre, perto da água. A última vez que você estivesse lá, foi o horrovo dia em que tudo isso começou. Agora você vai lá e terminar. Boa sorte. Boa sorte, Corvo. Não sei o que mais podemos dizer, além das nossas esperanças chegando em você. Não, não. Não, não. Dá para falar? Quem terá causado a praga? Pobmaster Room Ok Será que deve fazer aqui Algum upgrade Tenho 6 runes Ok Blooddirsty Build Adrenaline And Trigger Brutal Me lift Fatalities Ok Jump Haze Is Increased And Falling Damage Azul Interessante este I don't want enemies You don't see Ok Ok Falaram-me aqui neste Que é Invocar em torrados Será que dá para fazer Um upgrade Isto é 4 Bone Charms Ok Ok Vamos lá então Fazer isto Olá Corvo Emilie está escondendo de novo Começou como um jogo Mas se tornou-se como uma forma de me teaz Se você vê-la Onde é que andas a caninha? Onde é que andas tu? E a rua E a rua E a rua E não estás Agora tenho que andar para a coisa da miúda Ai, 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 ai Aisociester Ai 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 Estim, vou experimentar aqui os quartos. Aqui não é. Aqui. Viu ali qualquer coisa, sempre sou minha. Oh, esta é ela. Então pá, o que estás aqui a fazer? Shhh, não faça o som. Estou escondendo da Calista. Sim, é um jogo que gostamos de jogar. Eu me lembro de jogar hide-and-seek com você, também. Eu não sei por que é tão divertido esconder de ela. Aqui, esta foi ao cedo do rio, no mudo. Eu o coloquei sob a minha pílula para boa sorte, mas me deu-me boas sonhas. Você pode ter-se, como um presente. Não sei se não, não sei se não, hide-se é estranho depois de um tempo, de qualquer forma. Por isso é que é importante fazermos então estas atividades. Então, temos 4 runas, já dá para fazer. Vou poder dar o rato. Ok. Ok. vamos lá aqui ver se há upgrades é o piero sim toma lá e consegue também espreitar pelas fechaduras é maluco é preciso disto já quase não tenho eu não vi nada de interessante realmente este para ativarmos o resto não vou só aqui o que são brancas eu acho que é isso mais mana é mas não é o meu nome da lista de rato senta cheio de rato portanto O que é que tu queres? Não atentam com o Samuel Já estamos aqui a perder muito tempo na base Deixa eu gravar Bora Samuel Vamos Portanto vamos supostamente Para a torre onde tudo começou Portanto onde A mãe de Emily foi assassinada E onde nos culparam a nós então desse crime Vamos ver como é que está Está a torre sinistra Ok 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 Vale A próxima vez que eu te vejo O reino do Senhor vai ser morto E se não Bem, foi uma honra de te servir Ok Não é, tem filtrado-nos Ok Pronto Ainda cá. Vamos lá ver se eu não sou morto aqui. Eu quero fazer aqui uma coisa. Muito importante. Aham. E agora? Não, o Senhor me conhece. Não tenho. Pes. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Pronto. E agora? Oh, shit. Aquela máquina vai me lixar Não tenho ele x de mana Isso é que é importante e não tenho Está ali, olhem ali Tenho que aprender como é que se liga esta porcaria So far so good Vamos lá então Estes níveis de infiltração pelos gotes Costumam ser uma seca brutal Caraca que os roubos me atingam ao respeito do Caracas Eu acho que está a tocar os alarmes Oh my god Tentar ir para o outro lado se não Ok Vamos fazer um caminho alternativo de repente Fiz Olha o gás Olha o gás Vou gravar Estava aqui a sentir o espaço de ele Gigantesco Ok Aqui em Rio Arto Ia temos badarrados Tinha que a opção de explodir com os ratos Mas dou uma bandeira do Caracas Claro 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 que sim Estava-se mesmo a ver que isto ia da barraca Tenta a possuir os ratos Vamos ver o que é que dá Portanto temos que subir ali para cima Isto está fechado Posso olhar que tem uma visão Estava-se mesmo Vai-te embora Oh shit Estava-me polícia em cima Vamos lá Shit São dois Hahaha Opa Fiquei para ali Será que este se vai mexer Este não se vai mexer Aparentemente não sai daqui Então Então Sobe isso Estamos cá em cima Estamos cá em cima E agora E agora Estamos escondidos Ah Fomos vistos Shit Ah, ah, ah. Minha uns ratos, a devrarem-nos. Ok, ok, ok. Find the torture chambers, wow. Onde can I start the chambers? Kill the road bridge and optional broadcast station to find. Kill the torture. Sim senhora, quero sim senhora. Não, o que é que eu estou a fazer? Ah, que pervice. Vamos manter os ratos entretidinhos. Estante a aquivação máximo. Ok. Já que estamos aqui mais ou menos a salve. Sem grandes estragos, vá. Mas estava até a infiltrar-me bem, só que lá está. Fui ali visto, podia ter corrigido. Ok, daqui a fundo eu vim. Estou-me tomando lá em cima. Bem, este cenário parece-me ser gigantesco. Ok. Eu estou a ser mano, ainda não vou muito longe. Tenho ali aquela parte de cima. Se eu fosse para aqui pelo mural. Ok. Acho que dá. Vou experimentar-me por aqui. Ok. Ali a janela está aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o interior da torre. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então temos. O Broadcast Station está ali. E a sala de tortura está ali também. Ok, estamos no caminho certo, o que é fixe. Vamos obviamente gravar. Pode ser aqui por cima deste já. E antes de terminarmos este episódio, vamos nos aproximar mais um bocadinho. Isso foi basicamente... Opa, o que é isto? Está para o Nil Agrico, guys. Está para o Nil Grigal. Está para o Nil Agrico. Ok. Não há aqui ninguém Ok, temos aqui qualquer coisa em baixo Para desativar O que é? Ok, nem reparei que estava aqui o alarme Já percebi Que Temos que tirar ali a bateria Mas como é que eu faço aquilo que são os ratos? Ok Onde é que está? Fiz, os gatos viraram-se Portanto, tchau Aqui é para aquela porcaria não funcionar e lixar-me Vou deixar aqui a porta É isso, não é? Esta porcaria já não dispara E vamos gravar mais uma vez Ok, tenho o broadcast de control station O que é que vamos fazer aqui agora? Toque-te o propaganda ao officer Ok Ok Não, 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 já venho Encontrei o quarto do Lord Regent Então, mas onde é que estão os guardas? O gajo não está aqui, o gajo está no telhado, não é? Foi o que eu ouvi ao bocado Aí, bem Mal sabes tu Propaganda officer The roof Que é onde está o gajo Claro, o gajo está para nós Que está lá em cima Protegido Vamos gravar aqui a posição E vamos deixar para o próximo episódio O que é que vai acontecer Ao que parece estamos quase a aproximar-nos então No fim desta aventura Se é que é o final matando o Lord Regent Não faço ideia O Lord Regent would like to remind-nos That all Kurt Please Please don't hurt me You're here to kill the Regent, aren't you? Yeah Spare my life And I can help you beat him He makes recordings On audiograph Secrets Ok 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 Ah, eu estive lá agora No outro trechinho Vou confiar em ti, eu viste? Hum 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 Aqui está Aqui está Yep Vendo este tipo Um bocadinho Mas agora já lá está pessoal Calma Vamos gravar Vamos só fazer isto do cofre e dar por terminado este episódio Ansioso para saber o que é que vai acontecer no próximo Portanto, vocês têm que continuar aqui A assistir o Dishonored Muito, muito bom Ora bem É isto mesmo Não está aqui E não está aqui ninguém E temos aqui informação de que está aqui uma runa Boa Uma runazinha É o código de 935 Ops Epá 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 Ah, nada O que é que é que dá aí Fica aqui Nossa, o que é que me viu? Bem 935 Abriu E agora Agora Dura-lhe proteger Onde está aqui o que é que está acontecendo? Ah, pera lá, Broadcasting, temos aqui três formas de acabar isto, pera aí, como é que é? End the Lord Regent's Reign, kill the Lord Regent, non-lethal, play the run, isto é bastante fácil, find the Lord Regent on the rough turn, opcional, então ainda vamos primeiro à tortura, não é? Mas isso, opá, opá, temos companhia, temos companhia, e pronto, vamos ficar, oh, estava a me apreciar disto, vamos ficar aqui, vamos gravar, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo episódio, como é que será que eu vou então acabar com o Lord Regent, será que vou matá-lo, será que vou expô-lo publicamente, será que vou falar com o senhor da tortura e vou torturá-lo? Não sei o que é que vai acontecer, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi um bocadinho mais morno, um bocadinho mais de infiltração, pelo menos o meu body count não está assim tão elevado, acho que matei duas pessoas, aqueles que se meteram ali a frente ali ao pecado, porque se não tinha sido até uma missão limpinha, infiltração perfeita, ninguém me tinha visto até então, se não fosse então aquela hesitação que eu fiz ali a espreitar no muro. Eu espero que vocês tenham gostado, digam nos comentários o que acharam deste episódio, deixem o vosso likezinho para apoiar então este canal e vemos-nos no próximo episódio. Um grande abraço!